Olá, eu sou Vicente Barreto e estou aqui muito feliz para falar do projeto Marco Bosco 40 e Manos. O Marcos é um amigo querido de muito tempo, uma pessoa que eu tenho uma identificação muito grande e quando ele me ligou falando desse projeto eu fiquei muito feliz em poder participar. Fiz uma primeira música, uma música instrumental pensando nele com muita alegria por reconhecer nele um artista extraordinário e ser amigo dele é algo que me deixa assim muito feliz, uma amizade consistente e estar participando desse projeto é uma alegria total. O projeto conta com participações de vários companheiros de estrada e dizer Viva Marco Bosco! Tudo de bom! O que? Falou!